A noite caiu e eu estou sozinho Com um cigarro na mão e um copo de vinho Eu fico pensando no que você me fez Eu fico querendo tudo outra vez Agora tem que você vem com esse papo De que tudo entre nós está acabado E foi legal enquanto durou Mas a grana do papai agora acabou Seis da manhã o sol tá surgindo Sem dinheiro e sem amor Outra vez sozinho Sem dinheiro e sem amor Sem dinheiro e sem amor Música A noite caiu e eu estou sozinho Com um cigarro na mão e um copo de vinho Eu fico pensando no que você me fez Eu fico querendo tudo outra vez Agora tem que você vem com esse papo Eu fico querendo tudo outra vez 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 Rep stand-se com minutos Abertura